Tá montada aí mais uma rinha de fascistas na familícia. Quando eles não estão tão preocupados com a justiça, se bem que ultimamente estão todos os dias, eles se preocupam com um puxando o tapete do outro. É cobra comendo cobra aí no bolsonarismo. Essa semana saiu em vários veículos de imprensa que tem uma pesquisa interna feita pelo PL que mostra que a Michele Bolsonaro é a melhor candidata da extrema-direita contra o Lula em 2026. Essa pesquisa mostra a Michele comparada ao Tarcísio e ao próprio Jair Bolsonaro e a outros nomes. Os três aí que vão melhor são a Michele, o Jair e o Tarcísio. Não foram divulgadas as porcentagens do nome do Jair Bolsonaro contra o Lula em 2026, até porque ele tá inelegível. Mas, no caso da Michele e do Tarcísio, foi divulgado. E se a eleição fosse hoje, o Lula teria 45% dos votos e a Michele teria 38%. Contra o Tarcísio, o Lula teria 45%, só que uma fração a mais. E o Tarcísio teria 34%, ou seja, 4% a menos que a Michele. Só que o que preocupou aí o Jair Bolsonaro e parte aí do bolsonarismo foi o seguinte, parte que não quer a Michele como candidata à presidência. Nas pesquisas qualitativas, que são aquelas que fazem outras perguntas pro eleitor, a Michele aparece melhor até que o Jair e aparece muito melhor que o Tarcísio. O Tarcísio de Freitas, ele também, ele tá sendo aconselhado pelo pessoal do Centrão, a focar numa reeleição em 2026, até porque o Lula deve concorrer à reeleição. É praticamente impossível que o Tarcísio consiga ganhar do Lula. E aí, ele perderia aí a chance de se reeleger com a máquina pública em São Paulo pra não ficar em cargo nenhum caso perca do Lula. Sendo que em 2030, se ele se reeleger, ele vem de um mandato de 8 anos no maior estado do país e chegaria com muita força pra alguém que não seria o Lula, mas seria algum candidato, o candidato é indicado pelo Lula. Então, a chance dele seria maior. Então, ele tá sendo aconselhado a isso, por isso que o Tarcísio tá conseguindo aí sambar, né? Você vê que ele tá surfando as ondas bolsonaristas. Ele irrita o Bolsonaro muitas vezes, se irrita também com o Bolsonaro, brigam até publicamente algumas vezes, mas ele sempre, nos bastidores, faz uma articulação e volta ao bolsonarismo. Você vê que o Tarcísio, politicamente, ele é muito mais habilidoso do que o Bolsonaro e muito mais habilidoso do que parte da esquerda acreditava. Pensavam que ele era burro igual ao Bolsonaro. A nova horda de fascistas que tá vindo aí pra 2024, 2026, e alguns pensando em 2030, é uma horda muito menos burra do que o bolsonarismo raiz, que foi eleito em 2018, tá? Temos aí a Michele, o Nicolas, o Tarcísio, o Zema, essas pessoas não dá pra dizer, olha, são pessoas burras! Aqui a gente citava, eu cito sempre, né? Carla Zambelli, Bolsonaro, General Heleno, Coronel Cid, eu lembro que eu citava o Weintraub, que são pessoas realmente, que, olha, são muito, muito burras e tivemos muita sorte de que a extrema-direita que chegou ao poder no Brasil é extremamente burra. Porém, vem agora uma extrema-direita mais recalchutada, com certo apoio da imprensa, que não é tão burra. É perigoso. O Bolsonaro não tá gostando nada disso, porque essa extrema-direita tá ligada a outros setores que não é diretamente o próprio Bolsonaro. Olha que eu tô falando da esposa dele, e do ex-ministro dele, que é governador de São Paulo, com o apoio dele, e de deputado aí, que foi o mais votado, na rabeira do Bolsonaro, que é o Nicolas, e olha, e de outros aí que são ligados a eles. A Michele, ela consegue aí projeção política pelo fato, não só, obviamente, Michele Bolsonaro, se ela tivesse qualquer outro sobrenome não teria isso, mas ela construiu aí, ao longo do governo Bolsonaro, uma relação muito próxima com igrejas evangélicas, de várias matrizes evangélicas, tá? Vários líderes evangélicos de igrejas diferentes, que até rivais, estão aí com a Michele. Então, a Michele, ela começa aí a ter uma coisa que é, cada vez menos, ela depende do nome do marido. Cada vez menos. Se ela separar amanhã depois e mantiver o sobrenome, excelente. Contanto que o Jair não saia pro ataque dizendo que ela é uma traidora, não, votem nela, pra ela tá ótimo. Então, o que aconteceu? Eu falei aqui, olha, eu falei antes, hein? Eu falei, olha, o Bolsonaro está irritadíssimo com a Michele aí sendo candidata. E agora, sai notícia no O Globo mostrando o seguinte, o Bolsonaro já vetou, viu? Ó, Bolsonaro descarta lançar a Michele à presidência. E quando isso sai na imprensa, é porque o Bolsonaro tá falando, ó, é pra todo mundo ficar sabendo, viu? E ele usa a popularidade dela pra pressionar aliados no Paraná. O Bolsonaro não quer a Michele nem pra candidata ao Senado no Paraná. A Michele está enfurecida, tá? Em Orlando, citei aqui outro dia, quando a Michele foi visitar o Bolsonaro depois de três meses que o casal não se via, o Bolsonaro se encontrou com ela, o primeiro encontro foi público, o Bolsonaro tava lá numa palestra nos Estados Unidos, falando pro gado lá de Orlando, e aí a Michele apareceu, aí, o primeiro minuto dos dois juntos, depois de três meses sem se ver, o Bolsonaro falou, vai ser candidata, mas para o executivo, não. Falou até meio gritando, meio agressivo, depois ficaram rindo ali, né, então tem que manter a fachada, mas falou agressivo, não, executivo não. Agora, o Bolsonaro tá num evento patrocinado pelo governo Lula, aliás, eu vou falar, meu Deus do céu, eu fico com algumas coisas da estratégia do governo Lula, começou bem, viu, primeiro ano, excelente, parte estratégica, se você falar assim, parte da economia, etc, etc, tudo excelente. Parte da articulação do Lula com o Centrão, dificílima articulação, e o Lula tá lá tirando leite de pedra, excelente. Agora, na parte estratégica aí, contra a extrema-direita, eu vou falar, o Banco do Brasil, o governo Lula, é, financia aí várias feiras do agro, e aí uma feira do agro financiada pelo Banco do Brasil, com dinheiro público do Banco do Brasil, foi lá utilizada pelo Bolsonaro. Eu, eu, eu vou te mostrar aqui, direto do Instagram do Bolsonaro, todos esses vídeos aqui, ó, que o Bolsonaro publicou entre ontem e hoje, Bolsonaro aqui com a multidão, aparece até aquela foto do Lula, né, aparece aquela foto do Lula, antes dele ser sequestrado pelo Cerno de Moro. Todas essas fotos aqui, eu vou mostrar direto do Instagram do Bolsonaro, é, pra ver aí em tempo real, é, são de um evento patrocinado pela Caixa, pela Caixa, pelo Banco do Brasil, e aí tem uma coisa, o, o Bolsonaro foi lá, e, nas falas dele, o Bolsonaro não publica, as falas dele, completa, não publica mais, porque ele tá com medo que alguma coisa seja utilizada contra ele. mas aí você vê, ó, isso aqui, ele publica esse vídeo aqui, narrativa, segundo o Bolsonaro, tem 130 mil pessoas aqui, ó, mas olha, eu acho que nem se você colocasse saguis nessa, nessa, olha, sei lá, um animalzinho pequenininho, em vez de pessoas, não cabe 130 mil aqui, mas tá, imagina o Maracanã lotado, lotado ali, tem um anel inferior, anel superior, e tudo mais, lotado o Maracanã, assim, lotado, que não entra mais nenhuma pessoa, são, na época que podia ficar em pé, eram 120 mil pessoas, mas segundo o Bolsonaro, e olha que não deixava entrar 120, às vezes era 110 ou menos, mas o Bolsonaro disse que nesse negocinho aqui tem 130 mil, e aí você vai ver os comentários, é todo mundo aí xingando a STF, 135 mil pessoas numa cidade de 21 habitantes, só pra ver o segundo colocado nas eleições, e aí você vai ver, que as narrativas bolsonaristas ficam aqui nos comentários, que é isso que ele faz, e agora com o apoio aí, do Banco do Brasil, tá, com o apoio do Banco do Brasil, mas aqui ó, as pessoas vão lá pra ver o evento, e aí aparece o Bolsonaro, não é a primeira, nem é a segunda vez que ele faz isso, ele e os eventos, mas patrocinados pelo governo Lula, é a primeira vez, tá, aí o que acontece, novamente, o Banco do Brasil não é o governo Lula, mas pô, eu espero que alguém do governo Lula, dê uma bronca, mas um estorro, no responsável por isso aí, ou demita logo, demite o responsável, pronto, e anuncia pra esquerda ficar sabendo, viu, porque depois tem gente que faz, eu não faço esse tipo de lação, mas tem gente que faz, ah, porque o Lula tá ajudando o Bolsonaro, de propósito, pois bem, voltemos aí ao Bolsonaro, no meio disso aí, ele falou, no meio das falas dele, a Michele não vai ser candidata à presidência, toda vez que perguntado ali, por gente próximo dele, é a Michele, é a Michele, ele falou, não, então falou aí a vários simpatizantes, que não vai ter Michele como candidata, é o que acontece é o seguinte, lá no Paraná, tem algumas pessoas que querem, a vaga do Sérgio Moro já, então já pintaram nomes, o primeiro era o candidato do PL no ano passado, em 2022, que quase ganhou do Moro, ele ficou só 200 mil votos atrás do Moro, e olha, que nas pesquisas ele tinha só 5%, esse candidato aí do PL, ele é o candidato oficial, até o momento, o Valdemar falou que é ele, ponto final e acabou, porém, o Ricardo Barros, o Ricardo Barros aí, foi ministro do Temer, foi líder do governo Bolsonaro, esse aí tá muito tempo lá na política, fazendo desgraça, ele falou que ele vai ser candidato sim ou sim, e ele quer o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro não tem de apoiar o Ricardo Barros, talvez nem o candidato do PL, o Bolsonaro quer alguém mais bolsonarista ainda, o Ricardo Barros não é bolsonarista, ele é sem trampa, inclusive digo, olha, por mais lixo que seja o Ricardo Barros, e olha o tanto de denúncia que eu já fiz contra ele aqui, o Ricardo Barros eleito é o menos pior aí pro Lula, porque a primeira coisa que ele vai fazer é fechar com o Lula, é a primeira coisa.